Depois de vocês passarem a semana inteira pedindo, comentando muito, hoje é o dia que eu vou tá liberando a addon de slime guerra. Sim galera, eu vou tá liberando aqui a addon de slime guerra, mas assiste esse vídeo até o final porque ela é uma addon difícil de se entender. E eu vou tá ensinando a jogar a addon de slime, galera. É, amor, aqui pra tua. Bom, primeiramente você tem que ir de base, se eu apertar aqui o chat pode ver que você tem que morrer pra poder escolher a sua raça. E aqui tem várias raças, como a slime, a orc, a lizard man, a globin e também o humano. Bom, eu vou escolher slime galera, primeiramente, pra gente explicar pra vocês que é uma raça mais difícil, mano. Aí você vai ter que ir liberando essa forma aqui, que é a forma slime, como você pode ver. E quando você usar essa forma slime, você fica cego. Por que você fica cego galera? Como eu falei, é uma addon de evolução. E como você faz pra evoluir? Galera, primeiramente você tem que ativar um negócio. Todas as raças já vêm com isso daqui, que é o ceifador, tirando a slime. A slime é a única que não vem com o ceifador, porque você vai ter que fazer o ceifador. E por que a slime não vem com o ceifador? Porque tem o predador, e o predador é uma skill única. Então bom, o slime é um pouco mais difícil. É a raça que fica mais forte conforme o tempo, porém é a mais difícil, é a mais difícil. Então bom, eu já vou tá pegando aqui, mano, as coisas pra tá fazendo o ceifador. Primeiramente eu vou dar aqui, pegar a magícula galera. Porque é com magícula que você ativa as suas habilidades, mano. Que nem, olha aqui. Vou pegar aqui um pouco de magícula. Eu vou pegar 25 mil, tá ligado? Porque eu acho que 25 mil é um número legal. Pronto, eu ativo aqui e peguei dois. Aí eu vou ter que fazer o crafting desse daqui, galera. O que que precisa? Preciso de... Ah, stick, mano. Bom, deixa eu pegar aqui já as coisas que eu vou precisar pra craftar. Tipo isso daqui. E olhos de aranha, tá ligado? Que é o que eu preciso também. E safe, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu já vou tá enxergando, minha tropa. Tipo, primeiramente eu venho e faço isso daqui. Safe. Agora... Ah, ainda precisa dessa magícula 3. A magícula 3 é no crafting, galera. Você tem que derrotar esses bichos aqui. Porém eu vou guivar, mano. Por quê? Porque eu sou o crazy shitter, tá ligado? Eu vou guivar mesmo. E é isso. Porque eu não vou ficar matando esses bichos não, galera. Esses bichos aí é chato pra caramba. E depois eu já falo sobre esses bichos. Beleza aqui. Eu fiz aqui o ceifador. Pronto. Agora que eu uso o ceifador, galera. Toda vez que eu matar algum mob, eu vou tá ganhando, tá ligado? Um negócio. Como assim eu vou tá ganhando um negócio? Eu vou tá ganhando uma alma. E essa alma serve pra evoluir, tá ligado? Aqui, né? Vou colocar aqui esse vazio 1. Porque é o vazio mais fraco, mano. E mesmo sendo mais fraco, ele já é um pouco forte. Até porque eu tô na minha primeira forma de slime. E tô cego. Então, bom. Pera aí. Tá. Ele vai bater e eu vou perder o negócio. Pronto, galera. Tô com força 30. Já era. Matei ele. Aí você pode tá vendo ali que contou uma alma ali na direita. Então, é praticamente isso. E também, galera. Você, pra enxergar, tem que fazer a percepção mágica. Que também é do slime. Então, eu pego aqui duas. E eu vou fazer agora a percepção mágica, galera. O que que falta? Ah, mano. Precisa ter essas machículas, véi. Ai, meu Deus do céu, mano. Quantas machículas precisa, véi. Vamos pegar 15 aqui. Pronto, GG. Agora eu pego e faço isso daqui, galera. Agora, toma. Eu tô enxergando. Isso daqui é uma addon que você vai evoluindo. Sim, galera. Cada vez mais você vai evoluindo. Eu vou começar agora a mostrar o sistema de evolução pra vocês. E vou mostrar as formas de slime. E lembrando, também, cada uma tem uma habilidade única, galera. Sim, cada raça tem sua habilidade. Que nem a do slime. Eu tenho isso daqui que é a bolsa, ó. Posso guardar tudo aqui na minha bolsa. E você pode ver que não tem no inventário. Agora, se eu quiser, eu clico no botão direito e eu solto, galera. Então, pra isso, serve a bolsa. Também tem a percepção mágica. E isso daqui é pra fazer os remediozinhos, galera. Assim, mano. Tem uns remediozinhos bem legal que você consegue tá fazendo. Olha aqui, ó. Poção mágica. Você tem que pegar e tal. Beleza. Vamos mostrar aqui o sistema de evolução pra vocês. Galera, eu tô voltando aqui, mano. Porque eu tava com a versão beta da addon e esqueci. Também tem o dragão, tá? Que é a segunda mais forte. Mas, beleza. Vamos pegar aqui o slime e vamos mostrar a parte da evolução. Esse dragão aqui deve tá bugado, mas depois eu arrumo na hora de soltar, beleza? Vamos mostrar então aqui a evolução. Como eu já tenho aqui o ceifador, preciso pegar a magícula. Barra scoreboard. Calma aí. Como eu falei, eu vou pegar 50 mil, galera. E agora vamos aprender aqui. E GG, mano. Então, vamos começar a evoluir. Como faz pra evoluir, galera? Calma aí. Como faz pra evoluir? Que eu não quero ficar cego, não. Pra evoluir, primeiramente, você tem que vir aqui no XP, na real. Calma lá. No XP. Você tem que setar um pouquinho de XP e o seu nick, porque você tem que ter XP. Pra você evoluir, primeiramente, você tem que ter 50 de XP e depois 100. Agora você seta as almas, tá ligado? Tipo assim, scoreboard, players, add, y-not-the-crazy, almas. Eu vou pegar aqui 500 almas, galera. Vocês podem estar vendo. Ah, eu acho que não vai dar certo, porque eu setei direto. Mas, então, isso já era pra evoluir, tá ligado? Mas, como eu acho que eu setei direto, não vai dar certo. Tem que ser matando. Então, aí, galera. Já é uma addon anti-cheat, mano. Mas, bom. É assim que você evolui. Pegando e matando. Tem todas as formas. Aqui, depois, o slime vira essa daqui, que é essa forma de slime e tal. Mano, deixa eu aprender logo um negócio, senão eu vou ficar cego de qualquer jeito, mano. Porque slime fica cego. Beleza. Aqui, percepção mágica. Aí, pronto. Não tô cego. Depois dessa forma de slime, galera. Quando você chegar no 1000 kills... É, eu acho que é 1000 kills, sim. No 1000 kills, você pega o Lorde Demon. Beleza. Aqui, como você pode estar vendo, eu vou crescer, galera. Calma aí. Eu acho que eu devo ter tido algum bug, mano. Aê, galera. Pronto. Agora, cresci e pei. Pronto. Você tem que tirar o slime e depois você usa o slime. Senão você fica pequenininho, galera. A não ser se você quiser ficar pequenininho, que é uma estratégia. Eu uso essa estratégia, mano. E agora, galera... Mano, eu tô com muito poder, velho. Meu Deus do céu. Eu tô com muito, 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 muito poder. E também tem a forma suprema, que é depois, quando você alcançar 1000 kills de novo, você consegue isso daqui, tá ligado? Que é a forma suprema do slime, que é o que o Remoro tá... Eu acho que é Remoro, né, mano? Eu não sei se é o nome dele. Remoro, Remoro, Remoro. Cara, faz sempre quando vejo slime. Ah, eu tô burro. Mas beleza. Assim que você evolui, galera. Com kills, XP e almas, tá ligado? Você tem que vir aqui e matar, você pega a alma. E pegando a alma, você vai evoluindo. É praticamente isso. Só que vamos deixar esse vídeo aqui mais legal, galera. Eu já mostrei como evolui. Já mostrei que tá dando tudo certo. Já mostrei que tá funcionando. Tô na versão aqui oficial, aqui, como você pode tá vendo. Tá tudo dando certinho. Tá uma maravilha, tá uma beleza. Tá maravilhoso. Mas vamos deixar esse vídeo aqui mais legal, galera. O que eu vou fazer? Já que eu ensinei vocês a jogar de uma forma meia boca, porque eu sou meio burro. E eu não sei ensinar. E... Bom... Desculpa, galera. Eu sou inútil, tá? Eu vou chamar dois amigos meus pra tirar um PVP comigo. Cada um vai escolher uma raça. E vamos ver quem vai se sair melhor escolhendo as raças. Então, bom... Vamos pra hora do PVP, que é isso que vocês esperam. Mano, pra me ajudar aqui pra fazer essa batalha, eu chamei meu amigo Lost. E aí, Lost, de boa? E aí, maninha. Então, cada um pode escolher uma raça e deixar ela no máximo pra gente tirar esse PVP. E tem esses baús. Cara, eu não sei qual raça você vai escolher, mas eu vou escolher a raça que eu usei no guerra, que é a minha favorita. Essa daqui. Aí, calma. Eu vou pegar ela no máximo. Ah, lembrando, pega a sua raça no máximo, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu escolhi uma aqui bem forte, Crazy. Você pegou bem forte mesmo? Aham. Tá, o meu vai ser... Essa risadinha me deixa com medo, cara. Tá, aqui. Ultimate. Pronto. Peguei a minha no máximo, hein? Peguei o humano, e você? Quer ver? Quer ver a minha? Aham. Você pegou o dragon... Ah, você pegou slime, mano. Ah, demorou. Então vai ser uma batalha de humano contra slime. Tá. Ó, aqui tem um baú. Nesse baú a gente vai usar esses itens aqui pra tirar esse PVP, mano. Então, bom. É estratégia. Ah, poção, tem mar. É, poção. Tá pronto? Espera, calma. Nossa, eu já tô prontíssimo, mano. Tá apressado? Cara, eu tô porque eu tô a mil. Olha isso, mano. É muito da hora, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oxi, eu tenho forma de dragão, filho. É, mas não usa não, não usa não. É que todo mundo pode ser dragão, tá ligado? Ah. Deixa eu ver. É que no Guerra a gente entrou no bom senso que só uma pessoa poderia ser dragão, mas todo mundo pode ser dragão no slime, entendeu? Sério? Todo mundo? É, porque o dragão tem um jeito de passar o poder dele, é tipo isso, tá ligado? Tá bom, bora, bora. Tá bom, você tá pronto? Calma aí, deixa eu ver se o PVP toma um fire. Calma. Beleza, toma um fire. Vai. Um, dois, três, vamos. Ah, você já chegou usando magia, mano. Cara, eu não vou chegar usando magia. Você não vai usar aquele negocinho não, né, que eu tô usando guerra. É, é muito chato. Tô só batendo. Deixa eu usar encefador de alma. Beleza. E aí, a gente tá tomando nada aí? Tô, Bia. Beleza. Calma. Ai, calma, calma. Putz, calma aí, eu tô com magícola negativa. Pronto. Aí, você tá com magícola agora? Como assim? Tô com muita magícola. Então demorou, então, vamos. Minha magícola... 400 mil. Tá, puxa. Minha magícola tava negativada, eu não sei o motivo, velho. Beleza, cadê você? Toma. Nossa, esse poder aqui... Nossa, isso daí é muito forte, mano. Ih, Elosh. Calma aí. Tá, mas você também tá apanhando, hein, Fiote. Calma, cara, você... Vem, Eloshzinho. Tá cego você? Vem, Eloshzinho. Vem, Eloshzinho. Vem, Eloshzinho. Vamos... Ah! Eloshzinho. Bom, ninguém pega o humano, velho. Na minha opinião, mano, o humano é muito bom. Muito chato. Não é bom não, é chato. Era pra lutar eu, você e o Krinzo. Só que o Krinzo não entrou, então... É, Elosh. Não deu pro slime. Talvez um dragão venceria o humano, mas o slime não vence. Mas é isso, galera. Essa é a addon de slime. E, finalmente, eu tô soltando pra vocês o download. Então, bom, parem de me encher o saco. E, finalmente, eu tô soltando pra vocês.